Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje eu vou falar de Tree of Savers Como fazer o upgrade, como fortalecer ou refinar esse equipamento para mais 5, mais 12 ou o que que é Eu procurei alguns vídeos aqui e realmente eu acabei não achando nenhum vídeo interessante Sobre fortalecimento ou fortalecendo itens no Tree of Savers de um jeito prático Esse vídeo não vai demorar muito, então antes de mais nada vai lá no YouTube Procura lá por Gudu Oficial, dá um Enter, pesquisa e se inscreve no meu canal E também vai lá no facebook.com.br, Gudu Oficial Tudo Junto e se inscreve no meu canal Dá um curtir lá no Facebook também que isso ajuda muito na divulgação do vídeo E curta e compartilhe Se eu tiver alguma dica e sugestão, deixem no meu perfil do Facebook, no Twitter e nos comentários desse vídeo abaixo Certo? Bom galera, o negócio é o seguinte Eu fui hoje, fiz um item aqui, né? O Grand Cross, eu dropei um recipe E depois acabei dropando outro recipe do Grand Cross nos monstros lá com base no database Eu fiquei lá matando, acho que umas 2 horas e meia ou 3 horas eu tava farmando Então pra mim tava tranquilo de tá matando isso De tá matando os monstros e dropou lá na sorte e tudo mais Porém, eu deixei meu item aqui mais 2 E eu não sabia como que fazer isso Até então com um amigo meu do jogo aqui Ele chegou e falou assim Cara, você precisa de uma bigorna que você compra no item Merchante Tá? Você vem aqui na... Eu tô em Claipeda Você vai na vendedora de poções E você compra a bigorna, tá? Envil Significa bigorna, ok? Então você vai comprar essa bigorna normalzinho, certo? Depois que você comprar ela O que você vai fazer? Você vai comprar ela Né? Aí você vai no teu inventário Vai clicar com o botão direito em cima dela E vai selecionar o item que você quiser Geralmente o item pode ser qualquer um desses daqui Tá? É item Então não vai colocar em avatar que não vai dar certo Qualquer item que tá aqui, menos customs, né? Quando não aparecer um martelinho assim Tá vendo aqui? Aqui tá um martelinho, tá? Então você vai clicar ali E pronto, ok? Deixa eu clicar aqui fora Ou apertar o ESC pra ver se ele cancela Beleza, cancelou Porém, nesse mesmo local É... Eu fiquei um pouco ausente E quando eu voltei A minha namorada tava upando o meu personagem Né? Ela tava jogando aqui E ela dropou esse item aqui Que é o Gold Anvil Ou seja, bigorna dourada Tá? Eu lendo ali O que que acontece, né? Vou traduzir aqui no meu inglês Bem... Pra quem não conhece Nem nada Diz aqui Só pode ser usado em equipamentos com potencial zero O equipamento não será destruído depois de falhar É... Porém, né? Enquanto a falha acontecer no equipamento De level mais 12 Ou mais alto Será reduzido para mais 10 Clique com o botão direito para usar Então eu falei Cara, será que quebra os itens no Tree of Saver? Será que destrói? Aí eu fui atrás Achei no fórum E realmente disse que destrói os itens Ele se perde Tem um outro vídeo aí De um rapaz Que ele faz o fortalecimento de algumas espadas E o item simplesmente babau Já era, acabou Tá? O item simplesmente some Por quê? Porque o item Tree of Saver Se vocês passarem o mouse no item de vocês Lá embaixo Vai estar escrito assim Potential E Durability Ou seja Toda vez que você está lutando com um bicho A durabilidade Ela é consumida E você tem que ir lá E mandar o ferreiro reparar Porém Impotential Significa Que você Quando for tentar deixar teu item refinado Que você usou a bigorna ali e tal Você Simplesmente acabou quebrando Essa bigorna aí Acabou quebrando uma parte do item Lascando o item Etc Então Esse potencial Se chegar a zero Que todos os itens tem aqui Reparem Que é uma barrinha Acho que é azul Ou verdinha Não sei como é que vai estar aparecendo a cor aí pra vocês Mas está escrito ali Impotential Eles tem um número Itens mais top De levels mais altos Tem até Potential 11 Potential 12 Certo? Potential Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Um item que eu estava procurando Que era o Diddle Grand Cross Que é um crossbow É fodão lá Level bem alto E a menina postou aqui Da onde que dropa e tudo mais Porém eu fui ver aqui Ele tem 11 Na imagem Certo? Ele tem 11 aqui Potential Certo? O Potential dele é 11 E a Durability É 42 Ou seja Podem dar 11 falhas Antes de quebrar o item Aí eu fiquei pensando Cara, que foda Pra pessoa que não sabe Que o item quebra Então Resolvi fazer esse vídeo Tutorial Explicando isso Pra poder ajudar vocês Ah, Gudu Então ferrou Então o que é o ideal Você deixar Bom, galera Tem essa tabela aqui Tá? Eu já deixei aberto Aqui Eu tenho essa tabela de Forge E isso daqui Fica aparecendo Meio que no jogo Quase sempre Só que com o valor Ok? Então aqui está A chance de sucesso Até mais 5 Sempre vai dar certo A bigorninha vai dar Ah, eu até recomendo Deixem o item Até mais 5 Enquanto vocês não tiverem Bigornas Douradas O suficiente Pra vocês quebrarem Os itens de vocês E depois Quando ele chegar a 0 Vocês simplesmente Conseguirem deixar O item É mais 15 A chance Aqui De quebra No caso De retornar É Aqui ó Não vai retornar Não vai retornar Daí vai diminuindo Vocês percebem aqui Que praticamente Se o item tiver Mais 15 Quase que certeza Que a chance dele Voltar Ou recarregar É muito alta Sabe? Tipo Aqui A chance De dar certo Certo? Tá? De não quebrar Tá? Entendam Reating Reating Reishing É o meu inglês É muito ruim É quase tipo Não vai Entendeu? Aí começa aqui Tem gente que quebra O item Tentando colocar Mais 6 Mais 7 E não entende E fala Caramba Deu falha Ferrou Eu não vou ter os valores Aqui Quanto custa Cada um Ó É tirado direto Do 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 aqui vem da parte do tos lá e tal mas com com valores eu não vou conseguir é achar pra vocês no momento galera eu peço desculpa mas foi isso que eu consegui até agora provavelmente tenha dentro do próprio jogo certo é aqui não vai ter mas enfim eu só queria explicar pra vocês que o item é na sorte que vocês vão dropar essa gold angel e tomem cuidado porque as bigornas elas têm é de vários de várias maneiras tá então você vai ver aqui que existe a bigorna dourada que ela só funciona se tem equipamento chegou a zero se você quebrou tudo ali e daí agora toda vez que se for querer upar o que eu acho entre essas mais direto para deixar mais 12 ou mais 10 mais 20 sei lá como já apareceu algumas prints aí dentro e of saver é a pessoa provavelmente ou teve muita sorte de não quebrar um potente ou ali perdeu dinheiro tudo mais só reduziu aquele não perdeu item né ou usou é a bigorna de ouro certo aí tome cuidado porque a bigorna de platino ela é diferente os efeitos ok ou provavelmente a pessoa usou aqui a bigorna de platino só que olha que é como o jogo entre essas é inteligente ou eles foram bem espertos né se você usar a bigorna de platino ela tem a mesma cor da golden tá vendo só com a descrição diferente a descrição significa que toda vez que você colocar um equipamento né pra fazer na bigorna irritar ela pra aumentar o da upgrade melhorar a sua qualidade realmente tem que tipo bater na bigorna como se fosse atacando um monstro tá eu não vou fazer eu não vou mostrar pra vocês porque eu tô sem grana para fazer isso agora é o que que acontece toda vez que o equipamento isso na platina né ela é o ela é o oposto da dourada na dourada toda vez que der falha ele só vai né se tiver pra cima de mais 12 ele vai reduzir para mais 10 e fica por isso mesmo certo você não perde o item e não quer já na platina o que que acontece você tá usando a bigorna de platina e se der sucesso aí ela quebra entendeu então tome cuidado não confundam isso se um dia você tiver em platina e golden prestem muita atenção talvez eu faça isso sem querer ou sei lá porque se na platina ela der falha ela não reduz entendeu mas se ela der sucesso aí ela reduz a água do então está querendo me dizer que a platina é ruim e não ela é ela ela é justamente o oposto se você tá tendo muita falha ela não vai reduzir o potencial certo como a bigorna é de ouro faria ela reduziria a o potencial mas ela só é usada em equipamentos de zero a de platina ela é usada em equipamentos é com o potencial um ou mais certo então você tá lá com o teu potencial cinco e você não quer perder você quer usar a platina se der sucesso você vai perder o potencial entendeu que é o que está descrito exatamente aqui ó eu vou traduzir literal aqui porque acho que eu devo ter me embananado eu não vou editar porra do vídeo ok aqui ó somente equipamentos com potencial de um ou mais alto serão usados ok senão você não consegue usar a platina tá bom aí o que que acontece se falhou o se falhou a subida o potente desse equipamento não será reduzido na platina galera depois que houver um encantamento de sucesso o potencial do equipamento será reduzido por um ou seja ela é justamente o contrário na dourada na gold somente é usado em equipamentos do potencial zero e o equipamento não será destruído caso haja falha né enquanto você falhar o equipamento em um level mais 12 ou maior que mais 12 até que comentar lá mais 14 né deu falha então a redução vai cair para mais 10 certo essa é a diferença da gold para platino e aí onde é que dropa aí vocês podem vir aqui no database e itens colocar gold e envio ou platino envio e ver os bichos que dropa porém eu tava num lugar ali é no house of kings se eu não me engano windows eu não vou lembrar aqui eu tava justamente formando aqui em gateway gateway the great king certo mais ou menos ali para o lado esquerdo aqui tipo na parte de baixo aqui né do lado esquerdo aí o segundo indo um pouco para a direita ali eu tava upando ali meio que naquela rampinha meio que aqui assim prestem atenção aqui onde é que eu tô com o mouse tá que eu vou passar o mouse lá não é mais ou menos aqui ó percebam que vão lá para baixo no olho de vocês ali tá ou peguem a letra a letra a do gateway tá a letra y que seja e vão descendo até o final então tem uma partezinha da esquerda que tem tipo um mapa grande daí tem um caminhozinho e tem o segundo mapinha ali era ali que eu tava formando tá ali tinha pinos né que era o mob que tem ali tinha um outro lá que eu esqueci o nome deixa eu ver se eu consigo mostrar que eles dropam indo é esses itens aqui ó tinha o dandel tá tinha o gpp nome engraçado né e o pinos e mais um lá que era uma árvore lá que eu não vou lembrar agora tá acho 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 que o nome dele é engraçado mas eu não vou lembrar agora ele ele parece um cactos na verdade e deixa eu ver aqui se tem aqui não não está aqui era o pino né é pino o nome do personagem lá que tem lá bom aqui não vai ter nada mas ele era tipo um cacto com a boca aberta assim é bem é bem estranho na verdade ele ele fica imóvel tá então tinha esses desses três e como não fui eu que dropei eu não sei que mob ali que acabou dropando como eu falei além a gol de envio eu não sei qual que foi é qual que foi o monstro tá então era isso aqui vocês quiserem ver para que que serve a envio pratik né que a primeira que você ganha só para praticar ela ela funciona normal ela pode ser também é comprada igual a envio aqui na na menina de poções e a silver envio ao diferencial da civil randio é que você pode encantar e não tem custo de prata mas segue aí se quebrar quebrou ela segue aí ela reduz etc certo então é isso galera que eu queria falar para vocês das bigornas né esse tutorial aí de fortalecimento ou refinamento de itens ou upgrade de itens eu vou deixar bem específico ali no pra vocês poderem achar o vídeo e tomem cuidado porque eu aposto que deve ter muita gente quebrado item sem saber que existia é as bigornas especiais isso daqui vai ter como o cash ou não eu já não faço a mínima ideia tá desculpa seu vídeo também ficou grande galera obrigado por terem assistido até o próximo vídeo e fui se vocês gostaram também curtam compartilha e me digam nos comentários se o vídeo ficou muito grande se eu não conseguisse muito direto e se esse tutorial é foi útil para falar com vocês sobre a gold envio e a platino envio que tem o mesmo ícone dentro do jogo eles poderiam pintar a a platino na cor laranja né ficaria mais prático sabe na hora de vocês usarem e deixarem ali o item para o item não quebrar mas deixem o item aí até mais sete por enquanto eu tô usando aqui mais dois mas talvez eu deixe ele mais cinco e acho que até o level 120 220 eu vou usar o green cross até dropar o item que eu quero fazer o lulampang certo meu objetivo vocês sabem eu tenho a build aqui pré-pronta do musketer para quem quiser usar porque está usando esse bom tem eu uso a era um bom uso cross bom eu uso outro é porque caras pessoal eu quero fazer o de do grande cross tá ou pegar o a o lulopunter bom o lulopunter cross entende que realmente tem o lulopunter cross lá que é bem bacana é bem útil também mas eu serei o da classe musketer certo essas daqui off-hand aqui eu não tenho muito interesse de usar pelo menos não no momento talvez eu melhore futuramente mas a idéia é já eu tentando construir aqui no level baixo esse personagem dessa maneira você gostou do vídeo que eu falei vai lá no meu canal no gudu oficial e se inscreve ou busca lá e também vai lá no facebook vou tocar o barra gudu oficial tudo junto e também dá um curtir na página beleza muito obrigado até o próximo vídeo e fui bom pessoal eu não sei se ficou muito barulho muita música ou também ficou muito atrasado minha voz mas é isso